Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Vozes da Advocacia. É o nosso podcast aqui da OBS São Paulo, em que a gente discute temas importantes da atualidade para a advocacia e para a sociedade. E o tema de hoje é da máxima importância, porque a Constituição, ela fala que nós somos todos iguais perante a lei. Mas na prática a gente sabe que não é bem assim. Nós sabemos que as mulheres ainda ganham menos que os homens na maioria dos setores. Nós sabemos que a população LGBTQIA+, muitas vezes é vítima de violência. Nós somos um país campeão de violência contra essa população. E o preconceito racial nem se fala. Basta a gente olhar como é que está o nosso sistema prisional para a gente ver uma nítida criminalização da população negra, que também é a maior vítima da violência policial. Por isso tudo é que nós da OBS São Paulo temos que assumir um compromisso, um compromisso social, para fazer com que aquilo que está escrito se transforme em realidade. Nada melhor do que uma entidade de advogados para fazer isso que está na lei ser aplicado na vida real. Para desenvolver esses temas e para falar o que pode ser feito na prática para essas questões que estão na Constituição, que estão nas nossas cartas de direitos, nós vamos receber hoje três convidadas muito especiais. Três advogadas militantes, três advogadas praticantes da profissão, e que estão aqui em posições institucionais realizando essas pautas aqui na OBS. A Dione Almeida, nossa diretora secretária de Junto. A Heloísa Alves, que é presidente da nossa Comissão de Diversidade Sexual. E a Jade Barbosa, coordenadora da Comissão de Promoção da Igualdade Racial. Todas aqui da OBS logo mais vão estar falando conosco. Bom, e nesse primeiro bloco a gente recebe a Dione Almeida. Dione, que é nossa secretária-geral adjunta, portanto faz parte da diretoria executiva aqui da OBS São Paulo. foi também a primeira mulher negra a presidir a OBS São Paulo. Sim, durante um tempo em que eu, que sou a primeira mulher a presidir a OBS São Paulo, estive de licença, a Dione assumiu esse post. E é muito importante porque o exemplo arrasta. E o que a gente quer mesmo é ver cada vez mais mulheres nos cargos de liderança. Dione, muito obrigada por ter tirado o teu tempo para estar aqui com a gente. Então, eu queria saber o seguinte, você que faz parte, então, da diretoria executiva, ou seja, está aí como uma das cabeças pensantes na orientação da nossa entidade, como é que você enxerga, como é que você vê as políticas transversais de inclusão? Primeiro, explica um pouquinho para a gente, que não é todo mundo que tem aí o domínio dessa nomenclatura. O que são políticas transversais de inclusão? Quando nós falamos, Patrícia, em políticas transversais, nós consideramos que gênero, raça, classe, há uma convergência que impacta de forma desproporcional algumas pessoas. Então, não era mais razoável que nós pautássemos somente gênero na comissão da mulher advogada. E nós reconhecemos que essas mulheres, elas são diversas, que elas são impactadas de forma diferente por gênero e por raça, e nós pensamos em alcançá-las. E quando nós falamos em alcançar, nós falamos no nosso compromisso de promover a igualdade política, que está lá na Constituição da República, que é o nosso dever enquanto instituição, e é o nosso dever também enquanto cidadão, mas também é o nosso direito, de termos os nossos status partindo do mesmo patamar de consideração de respeito. Só que quando nós pensamos em alguns grupos, nós conseguimos compreender que esses grupos, eles não têm, eles não recebem a mesma consideração e o mesmo respeito. E aí, para a UAB São Paulo alcançar toda essa advocacia que representa a maior parte da advocacia paulista, nós começamos a implementar estratégias de promoção dessa advocacia no mercado de trabalho. Porque aqui internamente, Dione, a gente tem as nossas políticas, aliás, aqui internamente da UAB São Paulo, nós já temos a maior parte dos cargos de liderança, a dizer pela nossa diretoria executiva. Léo, que tem três mulheres, além de uma mulher na presidência, nós temos, de fato, os cargos, tanto os cargos operacionais quanto os cargos de liderança ocupados por mulheres, ou seja, a gente aqui internamente está fazendo a nossa lição de casa, mas a nossa preocupação não é só essa, né? Não é só ter uma entidade inclusiva, mas promover essa inclusão da porta para fora. Então, eu queria falar, perguntar para você quais são as estratégias ou alguns exemplos que você pode dar de políticas que a UAB pode e está implementando para promover a igualdade aqui da porta para fora, na advocacia, para combater a violência, para combater o teto de vidro que impede que as mulheres subam. Às vezes, elas nem sabem porquê, mas elas não são promovidas, elas não chegam aos cargos de liderança. O que a gente pode fazer de concreto? Porque o discurso é muito bonito, mas se ele não estiver associado a uma ação prática, ele vale muito pouco. O que você acha? Por meio de dados estatísticos, nós percebemos que há uma grande dificuldade de promover o trabalho das mulheres. Mesmo nós sendo a maioria, o que acontece é que há o acesso. Muito embora esse acesso, ele é obstado também por divisão sexual do trabalho, por várias vulnerabilidades. Porém, a promoção do trabalho das mulheres precisa ser incentivada. E aí nós criamos, por exemplo, o selo. O selo para mulheres advogadas, ele parte da ideia de contemplar os escritórios que promovem o trabalho das mulheres. Mas mais que isso, cada estratégia, cada critério desse selo, na verdade, é uma estratégia que pode ser adotado por qualquer instituição, por qualquer escritório, para promover o trabalho das mulheres. Nós sempre pensamos no ordenamento jurídico brasileiro de uma igualdade que nunca existiu. Nós partimos de uma igualdade, por exemplo, vamos fazer com que as mulheres acessem os postos de trabalho. Porém, nós ignoramos raça, gênero, divisão sexual do trabalho, violência doméstica. E o selo traz todos esses critérios para os escritórios pensarem como nós vamos promover. Como que nós vamos transformar o ambiente para que essas mulheres realmente tenham condições de ascender profissionalmente e chegar lá no topo das suas carreiras de uma forma bastante saudável. Dione, para além dos escritórios, para além do AB, a gente tem os tribunais. A gente tem o quinto constitucional. O quinto constitucional é aquele instituto que concede a advocacia um quinto dos assentos em todos os tribunais do país. Nós temos políticas de ação de equidade, racial e paridade para o quinto constitucional. Como foi isso? Como tem sido isso? Essa gestão já indicou quatro listas para o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. Conta um pouquinho dessa experiência que já é uma vivência prática, já é algo que se espraiou até para outros estados. Como é que tem sido isso? Vou deixar parte para mim, isso tem sido mágico. Eu acho que a próxima geração, as meninas, os meninos que estão na faculdade de hoje, eles terão a possibilidade de ter um tribunal muito mais justo, muito menos enviesado. Por quê? Porque esses mesmos estereótipos, esses vieses inconscientes, dificultavam que essas mulheres chegassem às listas, inclusive nas nossas listas. As nossas listas césplas já eram um grande entrave para que as mulheres acessassem os tribunais. E aí nós viemos com a prática de paridade de gênero e equidade racial que garante o acesso de pelo menos uma mulher negra, um homem negro nessas listas césplas e 50% de mulheres. Ou seja, nós já levamos para o tribunal possibilidades de mulheres acessarem o Tribunal de Justiça. E isso é importante, é importante porque quando nós pensamos numa instituição como o Tribunal, como o AB, por exemplo, nós vivemos que elas sempre foram compostas por homens que têm as suas experiências. Eu não estou falando que ninguém é imparcial, eu estou falando que as nossas experiências de vida dificultam que nós conseguimos enxergar essas mulheres como boas profissionais ou que vão se dedicar realmente à carreira igual aos homens, porque elas têm outras vulnerabilidades, como, por exemplo, os cuidados com a família, a divisão sexual do trabalho e outras vulnerabilidades. Agora, é interessante como essa ação afirmativa já deu frutos imediatos. Nós mandamos quatro listas para o tribunal, quatro listas estabelecendo esse critério de paridade de gênero e de cotas raciais. E dessas quatro listas já foram escolhidas três desembargadoras, três mulheres e um homem. Então, quer dizer, a UAB São Paulo está contribuindo de forma muito prática, com um tribunal mais diverso, com um tribunal que tenha vários olhares. Isso é importante, Dionísio, acaba resultando numa justiça melhor, uma justiça mais justa. É importante para nós, enquanto instituição, que estamos garantindo que o tribunal vá receber melhor as mulheres advogadas. E é importante para nós, enquanto instituição, no sentido que a gente está contribuindo com um sistema de justiça menos vejado e mais justo. Nós temos a possibilidade de entregar uma tutela jurisdicional melhor a partir dessas listas. E são três mulheres que nada deveriam, que nada ficariam devendo com relação aos seus currículos. Mas que, em razão de uma estrutura um pouco mais machista, um pouco mais racista, certamente seria um grande obstáculo para que elas acessassem. Então, quando nós pensamos num quinto constitucional com essa política afirmativa, nós pensamos em tirar o racismo e o machismo da frente para que as melhores opções para o tribunal sejam escolhidas. Exatamente isso. Agora, quando a gente fala de teto de vidro, a gente fala dessa multiplicidade de fatores, muitos deles até um pouco ocultos, que impedem as mulheres de ascenderem, chegarem aos cargos de liderança, de irem para o tribunal. Mas existe uma forma de violência mais bruta, que é a violência do assédio mesmo. É aquela violência do assédio sexual, do assédio moral. E a nossa vida, Léo, como advogados, já é tão dura, já é tão desafiadora, já é tão estressante que você imagina você ali no escritório, tendo que cumprir um prazo, tendo que conversar com o juiz, tendo que ir numa delegacia, além de tudo, tendo que, de alguma forma, sair ali de uma situação de assédio do teu chefe, dentro do teu próprio escritório, ou às vezes do próprio juiz, do próprio promotor. Quer dizer, essa realidade bruta mesmo do assédio sexual moral ainda existe, ainda atinge muitas mulheres e eu acho que faz até com que muitas desistam da profissão, acabem abandonando a profissão. Como lidar com isso? Porque você, Dione, que é uma grande advogada trabalhista, eu acho que sabe melhor do que ninguém que a denúncia é uma grande barreira. A mulher fica muito angustiada ali, ela fala, bom, eu vou denunciar o meu chefe e aí eu vou ser retalhada, aí eu vou ser demitida, aí ou não vai dar em nada, eu vou denunciar o juiz, nunca mais vou ganhar uma causa com ele. Então, como é que a OAB também pode ajudar a uma advogada a trabalhar livre dessas mazelas? Só trabalhar, como todos nós queremos trabalhar. O que você acha que a gente pode ter feito? Eu acho que nós fizemos, nós fizemos duas coisas muito importantes. Uma foi que nós implementamos o canal de denúncia, o Código de Ética aqui dentro da OAB São Paulo que não tinha. Isso foi um divisor de águas no sentido de nós, enquanto instituição, estamos promovendo o trabalho sem assédio dos nossos empregados. E o segundo foi uma ação trazida, idealizada pelo nosso vice-presidente, Leonardo Sica, que é a ouvidoria das mulheres. Nós estamos contribuindo para que as mulheres advogadas, elas tenham acesso à instituição de uma forma mais justa, mais respeitosa, e que atenda às especificidades das mulheres advogadas. A nossa realidade, Patrícia e Léo, é outra. A nossa realidade é outra. Nós sabemos que o assédio é uma realidade no Brasil. O CNJ admitiu isso quando criou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E esse assédio, ele é um obstáculo para que a gente cresça profissionalmente. A mulher assediada, ela produz menos, ela falta mais, ela tem problema de socialização, ela tem uma dificuldade na prova pela própria estrutura. Então, a UB São Paulo, ela traz instrumentos de promoção do trabalho das mulheres e das mulheres advogadas quando a UB São Paulo cria um canal de denúncia, quando cria uma ouvidoria para as mulheres. Achei super legal que você realmente se lembrou. Foi o Léo que criou a ouvidoria das mulheres, né? O que mostra que isso não é uma pauta de mulheres, assim como o combate à homofobia não é uma pauta só da comunidade LGBT. Todo mundo tem que trazer para si essa responsabilidade. Nós que somos gestores, né? Temos essa tremenda responsabilidade de pensar nisso e implementar essas políticas, né? Muito bom. Bem, ó, já ficaram aqui várias, várias dicas aqui nesse bloco, que é se inscrever no próximo ano para o selo OAB Promove Mulheres. Se o teu escritório tem aí uma política de promoção de mulheres, se inscreve. Também o nosso canal, a nossa ouvidoria da mulher, qualquer mulher advogada que esteja aqui hoje nos assistindo, saiba que a UAB está do teu lado incondicionalmente, que você pode se abrir e reportar o que você quiser aqui para a nossa ouvidoria. Muito obrigada, Dione. E no próximo bloco a gente fala com Eluísa Alves sobre diversidade sexual. A UAB São Paulo possui diversas comissões dedicadas à promoção da igualdade, diversidade e inclusão, que desempenham um papel fundamental na defesa dos direitos humanos e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. E no próximo bloco a gente fala com a UAB Promove Mulheres. Continuando o nosso programa, nós estamos no bloco 2 e nós vamos receber aqui a Heloísa Alves, que é a presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero aqui da UAB, que tem esse desafio imenso de defender e expandir a diversidade sexual e de gênero como um valor no sistema de justiça e do sistema de justiça para a administração pública, para a sociedade. Na verdade, nós acreditamos muito que essa é uma missão difícil, mas que também existe uma potencialidade difusora imensa dessas iniciativas. E uma das iniciativas, Elu, foi um convênio que a UAB assinou em 2022, novembro de 2022, é isso? Com o governo do estado de São Paulo relacionado à Lei 10.948. A Lei Estadual 10.948, eu gostaria que você falasse para nós o que é essa lei, qual a importância dessa lei estadual primeiro, e depois qual a importância do convênio da UAB com o governo do estado para defender e colocar essa lei em prática. Primeiramente, olá, presidente Patrícia, olá, vice-presidente Léo Sica, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a Lei 10.948 é uma lei de 2001, que ela pune no âmbito administrativo a discriminação LGBTfóbica. Então, ela é uma lei que tramita dentro da Secretaria de Justiça e Cidadania, onde a pessoa que sofreu LGBTfobia, ela faz a denúncia, tem no site da secretaria um link que vai direto para a ouvidoria, onde ela já descreve esse fato LGBTfóbico, obviamente ela tem que dar todas as informações pertinentes, vai para o secretário, que pode instaurar ou não um processo administrativo, ou vai por uma mediação, a secretaria tem um convênio com o Tribunal de Justiça para que antes esses casos, dependendo da situação, vá para uma mediação, e depois sim que se instaura o processo, que é dentro de uma comissão processante da secretaria, obviamente com toda a ampla defesa, o contraditório, e aí, caso haja realmente a punição, a comissão processante chegue à conclusão que é um caso realmente de discriminação LGBTfóbica, a pena pode ir de uma advertência a uma multa que varia entre mil a três mil FESPs, então é um valor alto, ou então, se for um estabelecimento comercial, reincidente até a cassação do alvará e fechamento de estabelecimento. Então, ela é uma lei que funciona muito, ela é uma lei que tem sido muito utilizada pelo público LGBT e mais, mas ela ainda é uma lei desconhecida, então nós temos feito um esforço contínuo de divulgação, a UAB firmou esse convênio, esse termo de cooperação, até para que possa dar maior visibilidade e para que as subsessões também ajudem aqueles LGBT e mais que estão no interior, para que eles saibam que existe a lei e que possam denunciar. O papel da UAB é unicamente orientar a existência da lei como fazer para denunciar. Esse é o nosso papel, obviamente que nós não podemos atuar naquela situação concreta, mas o objetivo realmente é que haja uma maior visibilidade e é importante principalmente para aquele LGBT e mais que está no interior, muitas vezes, sem ter para onde recorrer. Uma dúvida, Patrícia, se me permite, eu acho que é importante, é uma lei estadual que pune essas discriminações. Qualquer cidadão pode acionar a lei ou só os funcionários públicos, qualquer cidadão... Olha, é importante dizer que qualquer cidadão pessoa física ou jurídica que cometer situação de LGBTfobia pode ser punida com essa lei. Então, essa lei não tem nenhuma exceção. Qualquer pessoa física ou jurídica pode responder. Se for servidor público, também vai responder com base no estatuto do servidor público, além de responder com base nessa legislação. E o importante é dizer que é uma legislação que realmente é um amparo para o enfrentamento à LGBTfobia aqui no Estado. Eu não conhecia a lei, confesso-me ignorância e achei sensacional o convênio da OAB. E você falou aqui do interior, Elô, e eu acho que eu queria puxar um pouco para aí, né? A importância do sistema de subseções da OAB no apoio para essa lei, para as pessoas, enfim, que precisem dela, que precisem se informar e dentro das subseções, das comissões de diversidade sexual. Essa comissão não é obrigatória nas subseções, mas seria, nós fazemos aqui na seccional, um grande esforço para que as subseções criem suas comissões exatamente para ter ali alguém responsável, uma comissão responsável para receber, acolher essas pessoas, esclarecê-las, receber essas denúncias. E aqui na seccional havia já a comissão de diversidade, mas ela não era permanente e ela foi tornada permanente agora na gestão. Queria que você falasse da importância do papel mesmo, prático, da comissão, nas subseções, na seccional e por que foi importante ela ser tornada permanente. Bom, primeiramente, ela se tornar permanente era um objetivo já de anos, que a advocacia que lida com as questões da população LGBT e mais leiteava. Então, eu fico feliz de ser a presidente, de poder deixar esse legado claro, sem o apoio da diretoria da OAB, que eu agradeço, e também a, principalmente ao conselho, que aprovou, a gente não teria conseguido. E a permanência é importante, porque acaba dizendo que se amanhã ou depois alguma subseção, a própria seccional, tiver na presidência algum presidente que tenha dificuldade de lidar com essa pauta, não vai deixar de criar ou extinguir a comissão. Então, essa importância, a primeira, obviamente, é essa. E dá uma maior segurança para que a gente possa desenvolver os trabalhos dentro da comissão. Em segundo, com relação às subseções, é de extrema importância, porque aqui na seccional, na comissão de diversidade, eu fiz questão nessa gestão de aproximar os presidentes de comissões de diversidade sexual das subseções, trazer eles para perto da nossa comissão da seccional. criar uma sinergia entre as comissões de diversidade sexual e de gênero. Por quê? Porque, muitas vezes, esse presidente ou essa presidente está isolada, não sabe como criar a comissão, não sabe por onde começar. Muitas vezes, há uma resistência. A gente sabe que é uma pauta sensível. Então, muitas vezes, há uma resistência da diretoria da subseção em realizar algum evento ligado a esse tema ou alguma ação afirmativa. Então, a gente trazer para perto mostra que eles não estão sozinhos. Então, a gente, em um primeiro momento, a gente fez lives com todos eles no nosso Instagram para conhecê-los, para mostrar o trabalho, para ter uma troca, fazemos reuniões um mês sim ou não com todos eles, todas elas, e tem pautas em comum. Então, é uma forma da gente ter, não só cada comissão trabalhando de forma solitária, mas de uma forma conjunta, numa sinergia, um objetivo comum que realmente é defender os direitos da população LGBTQIA+. E esse objetivo comum, eu acho que pode ser todo condensado num nome que é respeito, né? Na verdade, você não precisa gostar, concordar, aprovar, você só precisa respeitar, porque isso é uma questão de direitos, né? Eu gosto muito desse teu olhar de que isso não é uma pauta dessa gestão, doutor, não. É uma pauta da cidadania, né? Não é uma pauta de direita, de esquerda, é uma pauta da cidadania. É preciso respeito por cada pessoa, para cada pessoa, para ser quem ela é, do jeito que ela é, enfim, né? Isso não há de ofender ninguém, não há de perturbar ninguém. E nesse sentido, eu me lembro de um convênio, de um termo de cooperação que o AB São Paulo assinou também, que eu acho muito bacana. Aqui, se não me falha a memória, foi com o município de São Paulo, que é uma campanha Respeito Tem Nome, que é pelo nome das pessoas trans, né? Fala um pouquinho o que é essa... O programa Respeito Tem Nome é um programa da Prefeitura de São Paulo, tem uma rubrica orçamentária própria para esse programa. É um programa que a prefeitura, ela vai custear, ela custeia, melhor dizendo, os documentos para que pessoas travestis e transexuais possam retificar o nome, porque nós estamos falando de uma parcela da população que muitas vezes tem vulnerabilidade financeira e que não tem condições de pagar por esses documentos. E muitas pessoas, a maioria, não é daqui de São Paulo, são de outros estados e isso acaba encarecendo ainda mais a questão dos valores de documentação. Então, esse programa, o nosso papel foi assinado em março de 2023 com a Secretaria de Direitos Humanos, né? você assinou e a secretária também. O nosso papel enquanto AOAB, enquanto comissão, é disponibilizar advogados, advogadas voluntários, voluntárias, para analisar se a documentação está ok. É esse o nosso papel. Então, é um programa que a gente também tem bastante orgulho de poder contribuir para que ele efetivamente ocorra dentro da prefeitura. Tá certo, Helo, muito obrigada. Eu tenho muito orgulho da tua comissão, da tua liderança, dos trabalhos muito concretos e efetivos que eu sei que impactam diretamente na vida das pessoas, tornando a vida dessas pessoas melhor, mais segura e mais digna. E acho que isso é o papel institucional da AOAB. A gente fica muito, muito feliz. E você que nos acompanha, aguarda, porque a gente ainda tem Jade Barbosa para falar sobre igualdade racial. A gente já volta. Com o papel de ouvir, estabelecer contato e humanizar a atuação das advogadas paulistas, a AOAB São Paulo conta com a Ouvidoria das Mulheres Advogadas, permitindo às profissionais um espaço sigiloso de fala e de acolhimento. Para acessar a Ouvidoria das Mulheres Advogadas, a advogada deve entrar em contato inicial pelo e-mail ouvidoria.mulheresadvogadas.org.br. Após a triagem, os casos poderão ser encaminhados para o atendimento presencial na sala da OAB São Paulo. E nós estamos aqui de volta para o nosso terceiro bloco com a Jade Barbosa. É isso mesmo, a nossa Jade Barbosa, a Jade Barbosa da OAB São Paulo, que é coordenadora da nossa Comissão de Igualdade Racial. Jade, super obrigada pela presença, por ter parado aqui para falar com o nosso podcast. Parabéns pelo trabalho da comissão, onde a gente vai poder detalhar um pouco tudo o que vocês têm feito e seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Jade, muito bom ter você aqui para falar de Igualdade Racial e para complementar esse programa de hoje em que nós falamos sobre diversidade e a gente colocou muito ênfase nas ações concretas, naquilo que a OAB está fazendo, naquilo que vocês estão fazendo que pode realmente modificar a vida das pessoas. Uma das notícias que a gente teve aqui é que vocês fizeram um trabalho para espraiar as comissões e núcleos de Igualdade Racial pelo interior de São Paulo e que eram 40, agora são 80. Isso é muito importante e eu queria te ouvir também. E sobre outras ações como a Feira de Empregabilidade, uma coisa muito importante, como é que funcionou, o que é e como essa ação pode impactar a vida das pessoas. Com relação à expansão das nossas subseções, para todas as subseções é um compromisso que foi assumido nessa gestão para que todo mundo tenha esse acesso, para que todos os advogados tenham esse acesso ao suporte que a Comissão de Igualdade Racial dá. Aqui, quando a gente fala de seccional, nós estamos sempre no modelo, então aqui é muito mais simples para a gente levar uma denúncia, é muito mais simples para a gente conseguir fazer alterações, mudanças, ter ideias, mas quando a gente fala de uma subsessão de interior, muitas vezes é uma pessoa sozinha ou são dois advogados sozinhos e isso ocasiona também essa junção com as outras comissões, com a Comissão de Diversidade Sexual, com a Comissão do Direito das Mulheres. São todas essas possibilidades que nós temos para que o direito subsista. É isso que a gente precisa agora, que o direito subsista, ou o direito à igualdade subsista nas subsessões. E sobre a Feira de Empregabilidade, como é que foi isso? Como é que nasceu a ideia? Como é que ela aconteceu? Nós temos, como a advocacia negra, uma grande dificuldade de nos encaixar no mercado de trabalho. O que isso significa? Que ainda que nós tenhamos, por exemplo, cotas, qualquer coisa nesse sentido, para que as pessoas permaneçam dentro das empresas, para que as empresas sejam mais negras, isso não significa que essa permanência vai acontecer, porque o racismo ele é institucional. Então, muitas vezes, a prática do racismo vai acontecer e, por ser um lugar ainda dominado por pessoas brancas, vai ter uma dificuldade na escuta, nessa escuta ativa. então, aconteceu um caso de racismo, eu preciso levar ele para algum lugar. Muitas vezes, se meu chefe é uma pessoa que é branca, eu vou ter uma dificuldade em explicar para ele onde está esse racismo. Então, às vezes, a pessoa vai falar, como eu mesma já ouvi, ah, você precisa vir trabalhar com o seu cabelo asseado. E aí, eu preciso explicar para alguém que isso é um ato de racismo, porque esse cabelo é o cabelo com o qual eu nasci. mas não necessariamente as pessoas que não estão preparadas para isso vão conseguir me auxiliar e isso faz com que não exista uma permanência em mercado de trabalho. Então, o que a gente faz? Nós, como Comissão de Igualdade Racial, entramos em contato com alguns escritórios, nós entramos em contato com algumas empresas, nós vamos comentar com eles essa necessidade que nós temos, né, com relação a esses pilares de ESG e que a gente precisa que eles assumam um compromisso de manter essas pessoas por lá. Então, eles vão ou oferecer bolsas, pagando essas bolsas, ou eles vão oferecer vagas e essas vagas nós sempre tentamos que sejam vagas exclusivas, né, e não vagas de livre concorrência, que sempre sejam vagas exclusivas para que essa, para que a gente possa garantir para a pessoa que se inscreve na feira que ela realmente vai ter a oportunidade de sair empregada, que é uma opção mesmo da empresa. Que legal, Jade, e eu acho que isso está começando também a ser visto como um valor, não apenas no âmbito dos direitos humanos, mas até mesmo como um valor de mercado, né, acho que as empresas precisam acordar para isso, né, precisam acordar que ter programas de diversidade, de inclusão, torna as empresas e entidades em geral melhores, mais lucrativas, mais produtivas, isso já está arco e comprovado, e também mais competitivas no mercado, né, quando elas vão disputar aí mercado internacional, e aí, para falar dessa internacionalização desse tema, eu fico super, super orgulhosa, Léo, porque o AB São Paulo recebeu um prêmio da ONU, né, um prêmio da Organização das Nações Unidas relativo à promoção de igualdade racial, Jade, conto um pouquinho, esse prêmio foi recebido agora, esse ano, né, então, conto um pouquinho, o que foi esse prêmio, por quê, quais foram os critérios, por quê que o AB São Paulo recebeu esse prêmio? Claro, modéstia à parte, eu estive na ONU, eu recebi, peguei na mão, achei incrível, o prêmio Raça e Prioridade, ele é para, para colaborar com um dos pilares da ONU, que é o objetivo de que 50%, dentro de um período, acredito que até 2030, 50% das lideranças, dentro das empresas, que assumiram esse compromisso, sejam negras, e aí, por que que nós, na UAB São Paulo, ganhamos esse prêmio? Justamente por conta da nossa feira de inclusão e empregabilidade, porque essa feira, ela ajuda as empresas a contratarem pessoas pretas, para que elas tenham oportunidade de capacitar essas pessoas no decurso do tempo, e elas se tornem, então, lideranças, porque inicialmente, as nossas vagas, começamos com vagas júnior, né, então, nós ganhamos o prêmio por colaborar com a ONU nesse sentido, de fazer com que as vagas de emprego sejam mais acessíveis à população negra. Já de ainda dentro dessas iniciativas de promover a advocacia, promover, na verdade, as pessoas negras de forma geral, evitando preconceito, mas aí, mais focado na advocacia negra aqui, eu acho que tem duas iniciativas que eu acho muito bacanas, uma foi a iniciativa das conferências regionais, né, que foram feitas em todo o interior, então, a gente fazia ali as conferências regionais e toda conferência regional tinha aquele momento da conferência regional da Comissão de Igualdade Racial para debater justamente isso que você falou, o desafio de levar essa pauta muitas vezes para o interior em que há um preconceito velado, há um preconceito muito arraigado naquela sociedade e é difícil, né, até falar sobre o assunto, então, eu achei essa iniciativa muito legal, queria que você falasse sobre ela e outra iniciativa que também acho sensacional que é o Congresso Estadual da Advocacia Negra que foi aqui em São Paulo, eu participei da abertura e foi muito bonito e emocionante porque eram advogados e advogadas negros e negras altamente qualificados, altamente proficientes ali naquilo que se propuseram a falar e que não falaram apenas de igualdade racial porque eu acho que também tem isso, né, a pessoa, o advogado que é negro, a advogada que é negra e só é chamado para falar de temas de igualdade, não, né, nós temos grandes criminalistas, nós temos grandes tributaristas, nós temos grandes familiaristas, né, advogados negros e advogadas negras, então, eu acho que isso também tem a ver com dar voz, com dar visibilidade, com fazer com que você desenvolva os seus talentos, né, fala um pouquinho sobre essas duas iniciativas. Claro, nas conferências regionais da advocacia, o que nós fizemos? Nós saímos daqui da capital, sempre ia um dos representantes da comissão permanente, para fazer essa ponte com a advocacia do interior, então, a gente ia para esse momento de acolhimento para que a gente pudesse conversar com as lideranças regionais, para que eles não se sentissem abandonados, né, solitários, então, para além dessa nossa iniciativa dos grupos de trabalho de relacionamento, que é a distância, né, não é de perto. A gente passou também a ir nas conferências regionais, aproveitando esse momento que foi proporcionado pela OAB para a gente, a gente passou também a ir para lá e conversar com as lideranças de cada uma das regiões, tanto do interior quanto do litoral. e a conferência que o Congresso da Advocacia Negra, você chegou a participar? Eu participei. O Congresso Estadual da Advocacia Negra é um grito de socorro da advocacia para que nós possamos falar sobre as nossas áreas de atuação, porque nós somos normalmente convidados para falar sobre racismo e só. E isso impede com que a gente, inclusive, consiga novos clientes, com que... Isso impede que a nossa vida melhore. Se a gente só fala de racismo, a gente não consegue prosperar, porque esse não é o nosso principal tema e esse também não é o nosso tema favorito. É um tema que nos traz imensa dor. Então, nós falamos pela necessidade dessa pedagogia. Nós precisamos ensinar, mas nós não precisamos só ensinar, nós precisamos também trabalhar, sobreviver. E o Congresso Estadual da Advocacia Negra é esse momento em que a gente mostra que nós também temos pérolas do direito. Nós também já chegamos lá. Aliás, se a gente pensar, Jade, a primeira advogada do Brasil é uma mulher negra, não é? É a Esperança Garcia, que não é a primeira advogada negra, é a primeira advogada. Ponto. É considerada e foi considerada, e nós, inclusive, criamos uma medalha em homenagem a ela aqui na gestão, considerada como a primeira advogada, porque fazia pleitos ali pelos escravos, para os senhores de escravos, para que dessem um tratamento minimamente digno. Então, realmente, é isso. São talentos, são talentos que a gente precisa cultivar como pérolas. Adorei a sua metáfora, a sua analogia. Bom, Jade, muito obrigada por comparecer. E a gente termina aqui o nosso Vozes da Advocacia com mais um tema. Eu desejo uma excelente semana de trabalho, de estudo, de aprimoramento profissional para todas e todos e até a próxima. Até o próximo episódio.